Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e o vídeo de hoje é muito especial gente, porque estamos indo pra Leiria fazer a Ultra 4D, sim, vamos ver o roxinho do Noah, todo mundo diz que quando nasce, ainda nasce um pouquinho diferente, mas dá sim pra saber como que vai ser alguns traços e enfim, e aí eu tô muito emocionada, quero ver muito, saber como que vai ser o roxinho dele, você vai ser redondinho, bochechudo, já estamos chegando, já estamos em Leiria na verdade, e uma coisa curiosa é que em uma farmácia, a farmácia deve ser bem grande né, pra ter uma sala, pra fazer uma outra, mas vamos lá, e isso, ai nervosa gente, finalmente conseguimos estacionar, tá tudo cheio aqui no centro de Leiria, e, e aí bebê? Primeiramente, na make-up mole com o pau, que isso hein, muito cheio, segundamente, vamos lá né, vamos lá, tá nervoso? Tô ansioso, ansioso, dá pra ter mais ou menos uma ideia, tipo assim, do nariz e tal, olha a foca aqui agora, é, só porque a gente tá sendo lá embaixo, o nariz, a boquinha, a bochecha, vamos lá, ó, a farmácia aqui vai ser a Eco essa aqui, essa farmácia Sanches, já estamos aqui na farmácia esperando, a farmácia, acho que eu disse que vão descer por esse elevador pra chamar a gente, mas estamos esperando aqui, Então gente, não conseguimos ver muito, ele estava dormindo com a mão na cara, e depois acordou e continua com a mão na cara, e a gente ficou só 5 minutos, ela de início foi meio grossa, ficou falando que a gente chegou atrasado, que não dava, que não sei o que, tipo, e foi o que? 10, 15 minutos de atraso, acho que foi 15 minutos de atraso, e o atraso não foi por culpa nossa, foi porque, vocês podem perceber, a gente tá na rua, tipo, atrás e longe da farmácia, e olha como tá, tudo cheio, não tem nenhum lugar, é, tem, ó, tem carro fechando o outro, e a gente não conhece essa região aqui de Leiria, a gente mora em Pombal, então eu falei, olha, a gente chegou na hora, só que, é, não tinha trânsito, é, não tinha trânsito, não tinha vaga, e ela ficou falando toda hora, e eu falei assim, tá, mas ok, ó, eu entendo, eu entendo o teu lado, mas a culpa também não é nossa, porque a gente não conhece, e ela falou, ah, vocês não são daqui, eu falei, não, a gente mora em Pombal, aí ela, tá, mas aí ela foi e disse que só pra gente não ficar sem, sem nada, é, ela tentou lá ver por 5 minutinhos, é, mas não deu pra ver muito, mas deu pra ver a bochechinha, ela vai mudar por e-mail a foto, e vai remarcar, aí no dia que for remarcar, que a gente vai levar o vídeo, as fotos e tudo certinho, mas pelo menos deu sim, e não deu pra ficar muito tempo, porque a outra mãe já tinha chegado, e enfim, aí foi isso, né? Mas e aí, baby, o que você tem a dizer? Ah, esperar as fotos agora, né? É, vai chegar por e-mail, mas você conseguiu ver ou você só ficou vendo o borrão, achando que, fingindo que tava vendo? Não, de início pra mim tava o borrão, depois que eu fui começando a identificar ali, a boca, a mão e tal. Não, mas de início realmente não tava dando pra ver muita coisa, mas aí depois que vai aparecendo mais, É, mas enfim, ó, só de início deu pra ver que a bochecha é igual o sonho que eu tive. E a médica mesmo falou, né, que tinha um bochechão. Sim. Ela até perguntou se eu sabia o percentual, né, de... Deve ser tipo de gordura, né? Gordura, não, peso, sei lá. Só que eu ainda não sei. E vou esperar, né, ela mandar as fotinhas aí por e-mail e mostrar aí pra vocês. Gente, o Matheus me deixou, mas tá vindo me buscar, porque vamos buscar o carrinho. Eu vou mostrar pra vocês o carrinho do Lula. E eu tô muito, 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 muito animada. Porque parece que tá num ponto de recolha da DHL. E aí eu não recebi papel nenhum. Mas eu vi num site que eu fiz a compra o número de telefone. Só que eu não consegui, eu não conseguia ligar, porque eu tava sem crédito. Eu pedi pro Matheus ligar e Matheus conseguiu o endereço. E a gente saindo lá buscar. Meu Deus. A Ultra deu errado, né? Não deu pra ver e fazer exatamente como, né, como a gente esperava. Mas pelo menos hoje vai ter o carrinho do Lula que eu vou mostrar pra vocês. Quando descabelada eu estava deitada, editando o vídeo. Vou esperar ele chegar. Ah, agora sim tá virando pai. Pegamos, gente, o carrinho. Já está aqui no quartinho. Vamos abrir o carrinho e mostrar pra vocês. Ai. Olha. Parece que veio bem embalado. Vamos abrir. Olha o pai do Noah abrindo. Olha. Olha. Veio bem embalado, né? Veio isso aqui. Pode rir. Você quer rir. Você quer rir. Meu filho nada. Nossa, filha. Não, vem aqui nesse aqui. Bom que vem bem embalado. Aparentemente não tem nenhum risquinho. Sem problemas. Mas vamos ver agora. Ó, vem o manual aqui de instruções. Vamos ver. Mas parece ser fácil. Não parece ser difícil de montar, não. Olha, gente, já montamos uma parte. Vai, vem. Finge que você tá carregando alguém assim. Ai, de paz. Não, garoto. Vídeo assim, olha. Peraí. É bom? Aham. Vamos lá. Pelo carinho de supermercado. Claro, né? É mais caro que um carrinho de supermercado. Tem que ser melhor. Vai. Abaixa isso aqui pra mostrar aqui abaixo. Aqui. Isso. Aí, se a gente quiser tirar, é só apertar isso aqui e puxa. Vai, tira. O que aqui? É, não. Tem que puxar os dois aqui, ó. Aqui. É, dos dois e levanta. Que isso! Olha como é um pai esse menino. Verde! Porra! Matou a criança. Eu tenho cadeirinha de carro também, né? Então, é isso aí. Ah, sabe isso aí? Aham. A cadeirinha de carro da... Você acha que eu faço comprar ruim, né, garoto? Também. Me respeita. E esse aqui também vira o de passeio, gente. É só dobrar. Quando a gente montar aqui, quando o Matheus ir embora, que o Matheus tá com pressa, aí eu mostro pra vocês. E a gente vai tirar também todos esses plásticos aqui. Ih, já deixa cair tudo. Nossa. É só encaixar também aqui, né? Tá certo, hein? Ah, não. Agora foi. Ah, tem que colocar... Tem que colocar também, igual o outro. O que é isso? É, tá? É. Ai, gente, imagina o nenenzinho. O nenenzinho aqui. Ai, muito fofo. Ai, meu Deus. Mas eu gostei. Tá tudo em bom estado, né? Tipo, não parece que riscou nada. Tem o suporte aqui pra colocar a mamadeira. Ainda tem essas coisas que eu ainda não entendo pra onde vai. Isso aqui também. Veio isso aqui também, que eu acho que é tipo um mosqueteiro, né? Pra colocar tipo assim, ó. Pra passear e não ter nenhuma mosca. E ainda tem esse negócio, a gente ainda tem que descobrir que tá faltando. Tem essa parte aqui, né? Que fica deitadinho. Aí, pode ajeitar na... Opa! Do jeito que você quer, né? Pode colocar aqui pra cima, pra você deixar a sua mão aqui. Ou aqui pra baixo, ó. Uh, uh, uh. Ai, gente, ó. E aí, ele fica, né? Desse jeito. Se quiser abaixar, é só fazer isso. E se quiser ver um carrinho de passeio. Deixar aqui, ó. Deixar aqui embaixo. Ih. E descer. Ó. Ó. E vira o carrinho de passeio. Só não está muito organizado, né, mas gente? Aqui. Mas vocês entenderam. Posso deitar mais. E essa parte aqui de baixo, né? Pra colocar as coisinhas. Pra travar, é só fazer isso com o pé, ó. Que ele já não anda. Depois é só subir. E está tudo certo. Ah, gente. Consegui colocar, ó. Era o colchãozinho. Isso aqui, ó. Eu não estava entendendo, mas eu estava colocando ao contrário, ó. Mas agora, ó. É fofinho, viu? Deixa eu... Aqui também, ó. Agora eu organizei direito. E esse aqui ainda falta colocar, mas, ó. Porque eu estava achando isso aqui muito firme. Mas não, eu. Porque ainda tem que colocar isso aqui, ó. Aí vai ficar mais fofinho. E o outro também, que eu não sabia pra que era, gente. É pra cobrir aqui, olha. Ó, também tem com... Coloquei o fechiclé aqui, fechei. Isso aqui também, ó. Aí ele fica fechadinho assim. Vai ser perfeito pro inverno, né? Ó, que protege mais do frio. Gente, eu amei. Olha como que fica lindo. Super protegidinho. Ó, meu Deus. E veio com isso aqui também, olha. É pra forrar também. Embaixo de alguma coisa que eu ainda vou descobrir. Ah, descobri também onde colocava isso, ó. É aqui do lado. Eu achava que era aqui em cima. Mas não, é aqui do lado, ó. E aqui eu consegui organizar melhor. Ficou mais esticadinho. Fica bem mais bonito. Isso aqui pode... Fica assim pra buscar. Ou lá embaixo. E também tem essa parte que é igual aquela, ó. Pra ficar... Se usar no carrinho, ficar mais cobertinho. O colchãozinho aqui já tá... Já tá do jeito certo. E agora sim, gente. Olha. Vou colocar aqui no chão. Pra vocês verem melhor. Agora sim. Olha que fofo. Tudo montadinho. Esse vídeo aí tem no site do Ali. Que mostra como que você usa as coisas. Eu achei bem legal. O jeito que ele dobra pra colocar no carro. Mostra também como fica o bebê conforto no carro. E também vai mostrar como que você transforma pro carrinho de passeio. Que é esse aí que está passando agora. Achei muito prático, muito simples e tem todas as funcionalidades. Então, assim, super aprovado. Porque eu fiz tudo isso em casa e realmente funciona como mostra no vídeo. Eu comprei esse carrinho no AliExpress e custou 141 euros, gente. E chegou com uma semana. E assim, esse carrinho, exatamente esse, eu vejo vendendo por tipo 300 euros. Muito mais caro. E geralmente, tudo vem da China. Então, eu realmente não fico preocupada de, ah, você comprou um carrinho da China, gente. Foi muito mais barato. E a qualidade muito boa. Óbvio que eu fiquei pesquisando. Tinha muita, muita gente que comprou esse carrinho. Esse vendedor já vendeu mais de mil carrinhos no AliExpress. Tinha muita gente daqui de Portugal que comentou dizendo o que achou do carrinho. E todo mundo elogiava. Não tinha ninguém que falava mal desse carrinho. Então, eu me senti segura pra comprar. E pelo que eu tô vendo, gente, eu gostei de tudo. É, né, depois que ele nascer, a gente vai ver como que funcionou bem as coisas, como ocorreu. Mas pelo que eu tô vendo, gente, eu gostei de tudo. Eu iria comprar o marronzinho pra combinar, né, com o quarto dele inteiro. Só que quando eu fiquei lendo as fotos das pessoas que receberam esse, eu não gostei. Eu achei meio brega, entendeu? Então, e eu não queria esse preto com dourado porque todo mundo tem esse preto com dourado. Eu não queria, tipo, ser mais uma. Mas, enfim, eu preferi ir no básico pra não me arrepender quando chegasse. Então, assim, eu gostei muito da cor, mesmo sendo basicona, tipo, o preto e o dourado. Eu vou deixar o link, tá, desse vendedor, desse carrinho que eu comprei. Aqui na descrição, se você quiser comprar também, tá. Assim, gente, chegou super rápido. Não veio pelo CTT, veio pela DHL. E a única coisa que eu achei ruim foi a entrega. Por quê? Eu não recebi nada dizendo que tinha me entregado. Tipo, não colocaram na caixa do correio falando que tentaram me entregar. Não recebi SMS. Não recebi nada. Eu só soube que o carrinho já estava em Pombal porque eu acompanho pelo site do Ali. E disse, e tava escrito assim, é, é, buscar no ponto de entrega. E tava, assim, o número pra ligar. E quando eu liguei era o número da DHL. Aí, quando eu liguei, a moça foi e disse onde que tava o meu carrinho pra ir buscar. Aí, tava num armazém daqui da DHL, que é, tipo, super escondidinho. Tem uma plaquinha, assim, escrito DHL. Mas eu fui lá, mostrei minha residência, peguei o carrinho. Então, assim, foi fácil. Mas se eu não tivesse acompanhando no site, eu nunca iria saber que o carrinho já estava me esperando. E sendo que você tem 10 dias pra pegar o carrinho, se você não pega, iria voltar pra lá, entendeu? Mas, gente, eu tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo com a qualidade, pelo preço que eu paguei. Porque eu sei que eu economizei muito. Pra quem não sabe, carrinho aqui em Portugal é muito caro. É, tipo, eu vejo, eu via por quase um salário mínimo, gente, juro. Tipo, carrinho de 600 euros. De os mais baratos, girava em torno de 400. E eu fiquei, tipo, gente, é muito dinheiro pra dar um carrinho, sabe? Eu realmente tava pesquisando bastante. E se você via, tipo, algum carrinho usado, o preço era mais caro do que esse que eu comprei novo pelo Ali. Então, assim, pra mim, valeu super a pena. E, assim, o que eu recebi, o que eu tô vendo aqui, eu recomendo, tá? Depois que o BBZ é, mas, assim, acho que não é mudar muito, gente. Não tem o que alterar, alguma coisa que pode acontecer sobre eu não gostar. Porque todas as funcionalidades dele, eu gostei bastante. Então, assim, super indico. Ai, agora eu tô um pouquinho mais tranquila, sabe, gente? Porque eu tenho muito medo dele nascer antes. E eu falei, gente, ele não ia ter nem a cadeirinha do carro. Como que eu ia trazer ele na mão? Mas, ai, graças a Deus, pelo menos o carrinho já chegou. Eu fico um pouquinho mais tranquila. E já bate ansiedade, né, gente? Gente, o Jair tá aqui, o carrinho já tá aqui. Fico imaginando ele aqui. E foi isso, né? Nesse vídeo, eu não consegui... Não deu totalmente certo a outra. Eu ainda não recebi a outra. Então, até o final do dia, se eu receber, eu coloco aqui nesse vídeo também pra vocês. Mas eu tô muito feliz com o carrinho, gente. Eu tava preocupada de, sei lá, no envio, poder riscar, acontecer alguma coisa assim. Mas não, tá totalmente impecável. Eu vi muito embalado. A caixa veio inteira também. Então, ai, tô muito feliz. Esse foi o presente da minha avó, gente. Esse carrinho. Ela queria me dar um presente pro bichineto dela. E aí, ela queria dar o carrinho. Então, eu pesquisei. Eu comprei aqui. Passei tudo pra ela. E foi o presentinho da minha avó, gente. Pena que ela não vai estar aqui pra dar o primeiro banho, entendeu? Porque é regra, minha avó dá banho. No bichineto. Mas, ano que vem, se Deus quiser, ela vem aqui pra conhecer ele. Ou, em dezembro, a gente quer fazer o aniversário dele de um ano lá no Brasil. Então, assim, tomara que dê tudo certo. Mas, foi o presente da minha avó. E chegou a foto no final do dia por e-mail, gente. Olha, não dá pra ver muito bem. Mas, dá pra ver a mãozinha bem aqui. Que eu vou deixar a seta aí, apontando. A bochecha, o olhinho e o nariz não tá do formato que é mesmo. Porque tá o líquido na frente. Então, não dá pra ver exatamente como é. Mas, dá pra ver um belo de um bochechão e uma mãozona. Olha o tamanho da mão, gente. Tampando a boca. Ai. Esqueci de finalizar o vídeo. Então, eu vou finalizar com essa fotinha do Noah. Então, não deixa de deixar o like. De se inscrever no canal, galera. E até o próximo vídeo.